O Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, o SINAPIR, quer que a sociedade civil participe da elaboração final do seu projeto de reculamentação. Contribuições e sugestões podem ser enviadas até o dia 9 de abril de 2013 por meio do site do governo eletrônico. O SINAPIR tem o objetivo de organizar e garantir políticas de superação das desigualdades sociais causadas pelo racismo. Participe acessando www.consultas.governoeletrônico.gov.br